3, 1, 2, 1, vai. Vou cantar a música pra vocês. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez os corações se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu imagino, no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você dá me ensinar. É a greve, que é a greve do caminhoneiro. Não, pô. É a greve. Não é tarde de greve, não pode parecer. Ninguém passa aqui. É qual a direção, pera? É gasolina, ó. É gasolina. Gasolina. A gasolina tá cara. Tá cara, ó. Hum, barato, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Bora, mano. Eu tenho que colocar errado. Bora, mano. É pra cá, velho. É pra cá, velho. Peraí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Caramba. Eu vou em... Bora, pô. Bora da greve, pô. Não, vem parar o Brasil. Só tem a gente, tá ligado? E nós quatro. Acabou a rezuína, mano. Temos que andar assim. Acabou, cara. Os caminhão aqui, ó. Os caminhão aqui. É greve, pô. Não, eu tô pegando o dovo já. É greve. Caramba. Aqui é o caminhãozão aqui, pô. Aí, ó, aí, ó. Tamo na igreja. Deixa eu colocar a neve aqui na frente. Ó, mano. Tá cheio dos caminhões aqui mesmo, velho. Caraca. Caraca, puta, mano. Isso que dá fazer greve. Mano, dá pra ir com o carrinho no launchpad, mano? Bora experimentar. Eu vou lá no jump pra ver o que não tem. É, mano. O que tem jump? Deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir primeiro, vai. Tem um jump aqui? Tem. Aí, aqui, aqui em cima. Nossa, vamos lá, vamos lá. Eu vou ir primeiro, pera. Vendo que vai entrar. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Poxa, cadê o carrinho? Tá mais fácil. Em cima da loja, cara. Ih, que lindo. Cadê esse cara? Tô vendo. Mata esse primeiro, mata esse primeiro. Coloca aí embaixo, coloca aí embaixo. Tô sem arma, mano. Matei um. Já matei um. Eu matei um. Tem mais? Tem mais? Eu matei um também. 45 no peito. Uma AK-45. Pente alongado. Matamos todos já. Mano, não se esqueçam dos carrinhos, mano. Pô, os caras querem tirar a greve, por quê? Não, que isso. Estamos tirando. Vem cá, gente, gente, eu sei o que fazer, eu sei. Vai. A gente ainda para esse greve. Troca o lugar, mano. Troca o lugar. Deixa eu ir, deixa eu ir. Troca o lugar. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Isso. Sobe, sobe, sobe. Vem cá. Hello. Aqui. Calma aí, bora lá, onde tá Hugo? Ó, eu vou pular em cima do jogo. Mano, é tempo de estar aí, meu amigo, eu não vou. Ó, jump. Vai. Nossa, que ruim, ruim, ruim. Eu tô bem. O pessoal chegou no carro e voando. O carro tá aqui. O carro encapotou, mano. E agora? Ó, o carro encapotou, mano. Eu tô subindo em cima dele. Ih, não dá. Vambora, vambora. Nós devíamos tentar fazer o quê, mano? Tô enorme pra fazer uma rampa lá, pra não cair. Fazer a rampa. Olha aí, eu vou fazer a rampa aqui. Ih, não dá. Não dá. Acabou, eu cair. Cadê o carro? Nossa senhora. Olha isso. Fecha o piruleta, vira pra cima. Ô, tá aí, mano. Mil milhão de anos depois. Aqui, aqui, aqui. Tem um cara, tem gente aqui. Tá um ano. É, já vi. Tô caindo. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Tô caindo, tô caindo. Tiro bom, meu jogo. Tô vendo aí, tô vendo aí. Tô vendo aí. 240, 240, câmbio. Mais um, mais um, mais um. Mais um ali atrás, mais um ali atrás. Mais um ali atrás. Douglas, cuidado. Tem um caralhinho do lado. Me derrubaram aqui. Ah, mano. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda. Alguém ajude, por favor. Douglas, Douglas. Calma. Ele morreu, óbvio. Ele deu o HC em mim. HC. Me derrubaram aqui. Ai, meu Deus. Tá se na... Ah, tu ficaste mexendo, porra. Calma aí. Não, eu não tô a mexer, mano. É estúpido. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou lá mesmo. Não tô a mexer, não tô a mexer, olha. Puta, que pariu. Mano, salvo... Ah. Tem bandagem. Tem dois rins aí, ó. Não, eu não sei o que é, filho. Eu tô muito alagado, velho. Que isso? Matei um. Vai, 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 vai. Que isso, velho. Eu tô alagado demais, mano. Ah, mano. Atrás, atrás, atrás. Calma, eu tô muito alagado. Eu tô muito alagado. Tem mais dois atrás. 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 Que isso? Fortnite. Olha, deixa aí, ó. Nossa, meia. Que isso, Fortnite, Fortnite. Ai, minha jetpack veio com defeito. Acho que a metade vai cair tudo aqui na Torre Torto. Tô na pra esquerda. Nossa, a gente caiu na Torre Torto mesmo. Que fudência que eu falo isso. Pô, ó. Tô na pra esquerda. Torre Torto, tá na pra esquerda. Tô na pra esquerda naquele pique, não muda nada. Se tivesse como fazer um time maior. Tem carrinho aqui, ó. Aqui, já vi carrinho. Aqui, Douglas. Tem os carrinho aqui na frente. Eu vou pra onde eu tô indo, velho. Não me diga. Eu vou pra onde a gente vai aqui. Não, eu vou pra onde eu tô indo. 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 Tá despreisado, mano. Ó, tem dois carrinhos aqui. Quem quer? Ó, abre aí a porta, Hugo. Abre aí a porta. Tô levando essa planta pra casa, vou. Abre aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu comprei um alface aqui, velho. Passei no mercado. Alface. Alface, mano. Alface. Alface. Sete conto, alface. Calma aí. O alface tá caro aqui. Tempo suaviz, tempo suaviz. Cadê o frentista, meu frentista, porra? Cadê o frentista? Tempo suaviz, tempo suaviz. Tempo suaviz. Almeida. Deixa eu ir. Cadê o frentista? Eu sou frentista. Eu sou frentista. Eu sou frentista. Tem cara aqui em cima. Então é o que eu tô falando, porra. É, vocês não vêm matar aí, não. Tá onde? Tá tudo no trilhado. Atrás aqui. Explinha. Explinha. Atrás. Ah, não, véi. Vai se fudir, pô. Portuga, portuga, portuga. Ah, véi. Explinha. Morreu. Explinha. Morreu. Ah, mas esse cara é chato. Ah, vai se fudir, velho. Ela vai te tomar no cu, rapaz. Atrapalhar a alegria dos outros, youtuber. É, pô. Deixa eu gravar em paz. Elas não sabem o que é ser fulido, mano. Tudo viado. Cadê o frentista? Vou colocar o frentista. E aí, e aí, e aí. Eu quero um litro de gasolina. Não tem não, não tem não. Cabou, véi. Cabou. Não tem nada nessa porra, não. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Salva aqui, Dom. Uber, Uber, Uber. Tô chamando Uber. Vai pra lá, ô. Vamos pra lá, ô Uber. 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 Uber parou de andar aqui, talmente. Uber. Acabou a gasolina. Uber. Meu Uber não tá mais prestando, né? Ficou o flash. Vamos pro centro da cidade. Vem, Hugo. Vem, Hugo. Vamos pra Avenida Paulista. Hugo, sobe no meu. Ah, traíra, traíra. Avenida Avenida Paulista. Me traiu sua piranha. Passa na Avenida Brasil. Bora, Dom, bora. Cadê? Vai, força, vai. Cadê? Cadê os músculos? Vai, ô. O saladão esborrando a menina aí. Eu tô esborrando porque é mulher. Violência. Olha que escroto, véi. Caraca, eu sou polugina. Eu sou Maria Punta. Eu sou Maria Punta, mano. Eu sou o cara da Lava Jato. Sou Lula. Nada a ver. Eu sou o Josuás, mano. Eu sou o Josuás. Eu sou o negro, trabalhador. Trabalho de pedreiro. Você não, você é o caminhoneiro. Eu sou pedreiro, caso. Eu trabalho com... Eu trabalho com... Eu ganho uma miséria. Ganho uma miséria aí. Eu trabalho no posto. Eu trabalho no posto. Eu trabalho no posto. Eu sou o deputado com pirulito na mão. Não, mochila de... Mano, eu sou o... Eu sou a pessoa que trabalha no posto com pirulito gigante na mão. Pra enfiar no... Pra enfiar no cu da... Pra enfiar no teu... Pra enfiar no cu da alguém. Não, mas eu não entendo. Por que que torres tortas e não torres pavis? Porque elas não são direitas. Nem esquerdas. Elas são tortas. Quê? Eles tão aí daí. Eles tão aí. Vim, vingou. Mata ela. Mata ela logo. Mata logo ela. Isso. Madeceu. Bota a gratividade. Gruda ela. Gruda ela. Gruda ela também. Tô assim. Vai ter que morrer. Calma aí. Se mata. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Aqui, ó. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Sou o meu mecânico. Eu sou a pessoa que trabalha... Eu sou um policial. Jornalista. Sou policial. Microfone. Eu sou o cara do helicóptero. Que isso, mano? Sou o cara do helicóptero. Eu sou o caminhoneiro. Pronto. Eu sou o caminhoneiro. Tá gado de pita. A interesseira na XJS. A interesseira na XJS. A interesseira na XJS. Oh, dá pra fazer no carrinho, né? A interesseira no carrinho. A interesseira no... A interesseira na XJS. A interesseira no... A interesseira no carrinho. Ganta, mano. Ah, então. Aqui, aqui. Eu sou caminhoneiro. Aqui, tô de greve. Eu fiquei interessado em você. Ah, eu não... Desculpa, mas eu não gosto de caminhoneiros, sabe? Eu... Sai daqui, sai daqui, meu. Sai daqui. Você não gosta? Você não gosta? Não, sai daqui, meu. Sai daqui. Eu vou embora. Sai. Sai. Teneira, tá aí. Não, 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 não. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Como sim! Como tu, que a partir! Que a partir! Vamos embora! Vamos embora! Ah, não vou embora!